A confusão sobre a formação da Comissão Ministra do Orçamento para 2015, 2014, com relação à composição, como é que está isso? Olha, há um acordo entre a bancada para que cada ano a presidência e a relatoria fiquem entre uma das casas. No caso, esse ano, nós vamos ter a presidência no Senado, um senador, e na relatoria um deputado que deve ser um deputado do PT, de acordo com o acordo que está estabelecido. No entanto, alguns parlamentares comandados pela Rosa de Preto e pelo Danilo Forte, este querendo ser o relator, querem inverter essa lógica e, portanto, três reuniões já foram odiadas e, na próxima semana, é que deverá ser escolhido o novo presidente da Comissão Ministra do Orçamento, como também o novo relator da Casa. Esperamos que os acordos e o bom senso possam prevalecer. O orçamento vai ser impositivo parcialmente? Olha, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a admissibilidade para que o orçamento possa ser impositivo. A partir daí, vai ser criada uma comissão especial, de acordo com o acerto que nós temos com o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves. Inclusive, eu sou autor de uma dessas PEC, a PEC 152, que torna o orçamento impositivo nas áreas sociais e, a partir daí, com essa comissão especial, com certeza o orçamento deverá ter uma parte dele impositivo para que nós possamos ter garantia de que algumas demandas da sociedade vão ser executadas. Obrigado. 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 Obrigado.